Música Muito bem, eu falo agora com o primeiro tenente PM Cioloni daqui da Polícia Militar de São Roque que nos fala um pouco mais também desse momento histórico para a cidade com a saída da cadeia pública do município. Como é que avalia isso? Ah, positivamente, né Carlos? A saída da cadeia, ela com certeza vai causar reflexo diretamente no índice criminal da cidade que a gente diminui a população carcerária, os crimes corriqueiros que muitas vezes acontecem por causa da própria cadeia hoje vão deixar de existir. Muito efetivo empenhado em escolta de presos provisórios que, como era o caso da cadeia hoje vão deixar de existir também. Então, com certeza, vão aumentar o número de viaturas disponíveis para a gente poder prestar um serviço melhor para a população no policiamento ostensivo preventivo que é a função da Polícia Militar. Então a Polícia Militar, a partir de agora, ganha um pouco mais de folga para poder trabalhar no dia a dia da cidade, né? Sim, com certeza. Infelizmente, devido ao funcionamento da cadeia no município, por semana acabavam sendo empenhadas duas, três viaturas em escolta de presos que hoje vão ser direcionadas diretamente para o policiamento. Isso a população com certeza vai poder sentir o reflexo porque vai ver as viaturas rodando no município que anteriormente elas ficavam mais nas estradas, né? Conduzindo para centros de detenção provisória do que fazendo o policiamento aqui no município. Bom, isso é uma notícia boa que a gente recebe também da Polícia Militar. Com certeza. E a Polícia Militar vai estar sempre à disposição da população para continuar servindo e protegendo, né? Seu Lono, obrigado pela sua entrevista e sucesso no trabalho também. Carlos, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho no município como comunicador, jornalista, né? A gente sempre acompanha o seu trabalho. Parabéns. E acho que o povo de São Roque hoje tem que comemorar, né? É uma grande conquista que conseguimos hoje. Obrigado. Um abraço. Um abraço.